Vamos dar uma olhada na nossa classificação do torcidômetro. Eu estou aqui anunciando a você que o São Paulo vai subir na tabela. Já, já você vai entender o que eu tô falando. Nossa torcidão tá aqui, gente. A Flamengo é líder com 10 participações aqui no programa Os Anos da Bola, na tabela premiada. O São Paulo é o segundo com 8 participações. O Corinthians é o terceiro com 6 participações. O Palmeiras é o quarto, é o quarto com 4 participações. Vasco na quinta colocação com 3. Aí vem vários clubes com uma participação cada e lá no final. Uma galera que parece que, inclusive o Botafogo tá aqui, não tem nenhuma participação. Eu tô torcendo pro Botafogo ganhar os campeonatos, porque o bom do Botafogo ganhando é que não tem torcedor pra encher o saco. Não tem torcedor pra tirar sarro. É melhor que o Botafogo pensa. Melhor que Corinthians, que Flamengo, que Palmeiras, que eu não aguento mais. Eu quero convidar um grande telespectador aqui do programa, um amigo de longa data, fiquei feliz de sabê-lo que ele tá aqui hoje. Já somos amigos de rede social e, claro, fiquei feliz de saber que a ligação dele foi a contemplada. Rogélio Barreto. Ah, Tricolor! Toca aqui, cara. Oi, Júnior. Você tá bem? Flavião, obrigado, cara. Tô bem. Obrigado. Grande Rogélio! Opa! Aê, meu irmão! Torcedor do Tricolor Paulista. Opa! Termine a frase. Salve o Tricolor Paulista. Amado Grupo... Fala... Amado Grupo... Grupo brasileiro. Ah, não! Para tudo! Rogélio, seja bem-vindo aqui ao programa Os Donos da Bola. Rogélio, como é o nome da mamãe? Alinez. Dona Marinês. E do papai? Nilson. Seu Nilson. Torcem pra que time os dois? Nenhum. Nenhum? Ô, Nilson. Dona Marinês. Vamos batizar a senhora São Paulino. E o seu Nilson São Paulino também. Aqui em Campo Grande. Torce pra qual time? Operário. Operário Futebol Clube? Opa! Que maravilha! Obrigado pela tua audiência, tá? Todos os dias conosco aqui. A gente fica muito feliz. Eu sempre participava na enquete. Na enquete. Eu lembro de você. Rogélio, eu lembro muito. Até brincava. É o Rogélio Sene, né? Brincava, né? Rogélio, vou posicionar você aqui, ó. Vamos lá, nós dois, hein, garoto. Ó, você sabe que é o seguinte. Ali, a tabela premiada são as 20 equipes que jogam o Campeonato Brasileiro, né? Independente da colocação do Campeonato de agora. Sim. E é o seguinte. Ali, a gente fez um negócio aqui democrático. Porque às vezes seu time não tá bem e tal. Eu quero virar casaca. Né? É. Mas, claro, você torcedor do São Paulo, pode escolher a portinha do São Paulo. Mas você pode escolher o Cristiúma, se quiser. Bragantino. Palmeiras. Palmeiras. Corinthians. Fique à vontade. Tá bom. O que o povo lá em casa quer saber, eu também tô super curioso. Qual é o seu time de hoje na tabela premiada? Eu vou te levar lá. Você vai abrir a portinha, pegar os envelopes. Não vale abrir. Tá bom. E eu vou fazer um suspense aqui, que a galera gosta de suspense. Bora lá? Tá bom. Já tô te levando. Na direção certa. Fecha os olhos pros nós. Mas qual que você vai escolher hoje? Hã? Ah, garoto. Eu vou abrir pra você. Não pode deixar. Tá lá. Pega lá pra dar sorte. Hã? Aê, grande Rogério. Tá aqui. Ele escolheu o time dele, o time do coração dele. Bora pra cá dar uma volta com esse Fórmula 1 aqui, rapaz. Que Fórmula 1 é da Band. Não é da Globo, não. Sai fora, Globo. É da Band. Tá aqui o nosso Verstappen aqui. Nosso Lewis Hamilton. Aguenta aí, Rogério. Tá bom. Tá aqui, ó. Eu não acredito nisso. Impressionante. É uma coincidência. Uma das empresas, já já, não vou ter um merchan com eles aqui hoje. Ó, Óticas Dani. Coloca aí, grande, grande, grande. Lucas. E a outra empresa, essa é nova, cara. Essa é nova. Eu não lembro disso aqui, não. Olha. E Carvão Negrito. Ó, coloca aí. Óticas Dani, Carvão Negrito. Eu vou posicionar você, meu querido. Pra gente falar, uma das empresas primeiro, aqui nesse painel aqui, ó. Pode colocar pra gente aí, né? Uma das empresas, o Instagram deles. Tá lá, gente. Óticas Dani. Tá aqui, uma das grandes óticas de Campo Grande. Um grande parceiro nosso aqui no programa Os Anos da Bola. Já já vamos fazer um merchanzão aqui com ela. E a Dani, além de você encontrar opções baratas, importantes, de todos os gostos, homens e mulheres, você vai ter uma consultoria. Pensa uma pessoa que nasceu pra realmente fazer aquilo que mais gosta e tá aqui. E você vê no jeito dela, na Dani. Sigam lá. Arroba ÓticasDaniMS, tá bom? ÓticasDani, o WhatsApp tá aqui, 99216-7663. Agora vamos pra lá, vamos com o Fórmula 1 pra lá. Eu gosto de andar com você, bora lá. Bora andar. É, lembra do Senna? Coloca aqui agora pra gente, carvão negrito. Carvão negrito, gente. O carvão negrito, olha, é um grande parceiro nosso aqui da tabela premiada. Você sabe que carvão é importante pra que você faça um bom churrasco. Se você tá triste na sua casa, sabe o que você faz? Estende, acende a churrasqueira, pega uma carne e aça. Vai ficar feliz. Se você tá feliz na sua casa, pega um carvão, acende e tem seu negrito. E faz um churrasco. Carvão negrito. Sigam lá, arroba Carvão Negrito, pra que você possa fazer escolha de qualidade. Carvão, que você que é consumidor e você que é empresário. Porque eles querem atender aí, você que tem supermercado, tem mercearia, tá bom? Tá aqui, ó, é, arroba Carvão Negrito, WhatsApp é o 999859283. Pode ficar aí mesmo, ó lá. Olha, você ganhou da Oticas Dani, que é uma baita de um presentaço, um voucher no valor de 150 reais em produtos. Pra que você possa trocar pra você um okão de escuro legal, pode segurar aqui, né? Tá aqui, Oticas Dani, né? Já falamos aí. E do Carvão Negrito, você ganhou, você, sua mamãe e seu papai, você ganhou um voucher no valor de 100 reais em dinheiro ou piques. Garoto, ó. Olha aí, combinou com a cor da sua camisa, hein? Tá feliz, Rogério? Fala aqui, ó. Tá feliz? Tô feliz. Eita, nóis. Fala, fala pra, ó. Manda um beijo pro seu pai e um beijo pra sua mãe. Um beijo pro meu pai, Nilson, e um beijo pra minha mãe, Marina Inês. Ê, Marina Inês. Quer mandar mais algum abraço? Um abraço pra todos do Terminal Morenão, onde eu trabalho. Ah, do Terminal Morenão. Ah, que legal. Um abraço pra galera do Terminal Morenão. Grande Rogério, obrigado pela sua presença e sua audiência de sempre, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Maravilha. Eu vou ajudar aqui a produção, né? A produção. Pode ir. Por aqui, né? Aí, isso. Flavião, pode assumir o volante aqui, Flavião. Grande Flávio. Obrigado, Flavião. Tamo junto. Aê. Legal demais, né, cara? Tá vendo? Grande Rogério, que é um assíduo nosso telespectador de muito tempo já. Muito legal poder proporcionar isso aí.